Ei! O sino gemeu E a gente ficou Feliz a reza Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Vai! Eu pensei que fosse Papai Noel Terra sem felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morriu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Vem! Anoiteceu O sino gemeu E a gente ficou Feliz a reza Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que Todo mundo fosse Filho de Papai Noel Não vem Não vem assim Felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Com certeza já morreu Então felicidade É brinquedo que não tem Ai meu Deus É nesse clima de Natal Que a nossa noite tá acabando Olha Olha, eu vou aproveitar Pra desejar um feliz Natal Pra todos vocês De coração Que a magia do renascimento Possa renovar Nossas esperanças E que abram-se os caminhos Pra gente realizar em 2023 Todos os desejos do nosso coração Eu queria muito Agradecer A quem deixou essa terça-feira Ainda mais especial Minha amiga Luísa Sonsa Soltar, Luísa Soltar, Luísa Obrigada, Luísa Obrigada, Glória Grupa A nossa eterna mamacita Karol Kuká Vagabundo, senta Meu amigo Amor da minha vida Irã Ela Que é tudo pra mim Minha mãe, Dina Garcia Tato Tezinho Alemão E Valdir Eles são o Fala Mansa Que honra ter vocês aqui Obrigado por isso Ó Não posso deixar de mandar meu salve de sempre Pra minha amada ZR Tamo junto, ó Zona Leste venceu Pra você aí do outro lado, ó Um super beijo Terça-feira que vem Nosso encontro tá mais que marcado A partir das 8 horas da noite Pro nosso último programa Dessa temporada de Glória Também vou ficar com muita saudade E quem se junta a mim nesse lindo dia Segura aí Ana Vitória Menos é mais Menos é mais E Felipe Ré Não vai perder, hein? Um beijo Até lá Um Feliz Natal Eu amo vocês Feliz Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Venha-se felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel não vem Vamos embora! Se você mesmo já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Feliz Natal Música boa Música boa Música boa Música boa